Seja uma ótima segunda-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós. Fazemos sempre, falando com o nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar, meus ovelhas? Vamos falar com Deus? Vamos? Oremos assim, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos a Deus, o homem sanguinário. da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda investida maligna. Quebra o arco e despedaça a lança. E que toda ferramenta preparada não prospere. Meu Deus e meu Senhor, o Senhor vai acampar os teus anjos. Mil possam cair ao lado. Dez mil à direita. Mas que nenhuma dessas pessoas venha a ser atingida. Guarda a entrada e guarda também a saída. Abre as portas, Todo-Poderoso. Opera milagres e maravilhas. Traga a resposta da causa antiga. Meu Senhor e meu Deus. Esse é glorificado. Através dessa vida, desse canal. Opera milagre, Deus. A vida dessa pessoa que está precisando. Sai de uma situação. Onde ela vem sofrendo há muito tempo, Pai. Cada pessoa que está aqui. Eu peço que o Senhor guarde essa pessoa. E a casa dela no teu esconderijo. Para que o inimigo tenha olhos, mas não veja. Mão, mas não pegue. Pés, mas não alcance. Que correntes e cadeado se quebre, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino. Que a bênção da proteção divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No nome de Jesus. E o povo mais lindo, abençoado desse canal, diz o que é mesmo? Diga amém. Diga glória a Deus. Olha só. Deus permitiu, mas esse dia, né? E gratidão revela caráter. Já somos gratos. Grato a Deus. Por mais essa oportunidade que Deus concede, não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você. Mas antes, eu gostaria que você fizesse a obra de Deus comigo. Tá? Envia essa oração. Essa palavra revelada para mais sete pessoas. Tá bom? Você pode fazer isso. Se tem alguém precisando ouvir a voz de Deus, o final de bênção vai ser você. No final, eu estarei orando o Salmo 91. Para que Deus venha te livrar, venha te cobrir de honra. Para que o Senhor venha liberar as bênçãos para a sua casa, por seu nome. Para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vai deixando teu joinha no início do vídeo, para não esquecer depois. Muitas das vezes, somos ignorados por pessoas que poderiam fazer a diferença em nossas vidas. Sabe? Deus colocou no meu coração e falou que eu ia orar por pessoas que estavam recebendo pouco, estavam sofrendo há muito tempo, de pessoas que estão tristes. Por quê? Porque está sendo ignorada por pessoas que não te dão oportunidade, não enxerga teu valor. Poderia fazer alguma coisa por você, mas não faz. E você disse, ah, Senhor, se alguém passasse por aqui e desse uma forcinha, sabe? Mas tem pessoas que podem dar essa forcinha. Porém, eu vejo algo limitado, limitado. Só é aquilo mesmo. Só é aquilo mesmo. Deus falava para mim de uma porta. Uma porta onde tem um pedido. Um pedido. Eu vejo um pedido em uma porta. E Deus manda dizer que esse pedido nesta porta, que há muito tempo você tenta. Há muito tempo, você bate. Mas você não tem nenhuma resposta. Eu vejo muito esforço, muita dedicação naquilo que você quer. Que você quer mudar de vida. Porém, você não tem nenhuma resposta. E o papai manda dizer para você que ele está marcando o horário. O horário e o encontro. O encontro onde você vai ser atendido, vai ser atendida. A palavra que Deus tem para você é atendimento. Tem um atendimento em uma porta. E o papai manda te dizer, aleluia, glória a Deus, que ele vai acabar. Acabar com esse sofrimento, com essa humilhação. E tirar esse fardo pesado que você carrega. Eu vejo alguém aqui carregando um fardo muito pesado. E Deus manda dizer para você que o fardo dele é suave. E o peso dele é leve. Tem um encontro marcado para alguém aqui, no dia de hoje. E Deus manda dizer para você que ele vai resolver. Ele vai resolver um problema antigo. Um problema que vem te causando muita dor. Um problema que anda deixando você com a cabeça baixa. Com a cabeça baixa. Deus vai levantar a sua cabeça, tá? E através desse encontro, desse atendimento, Deus vai mudar até os papéis. Eu vejo papéis sendo mudados, mudados. Glória a Deus para quem é essa palavra. Aleluia. Deus está colocando o fim no sofrimento de alguém que precisa de cura. De cura. Eu vejo uma pessoa debilitada, fraca. Aleluia. Deus manda dizer para você, tá? A sua vida não vai. Essa enfermidade não vai acabar com você, não. Mas Deus chega para ser glorificado através desse problema que surgiu aí. Eu vejo alguém que está com dificuldade até de trabalhar. Trabalho. Trabalho. Dividuar o que aconteceu. Não é o teu fim, te diz o Senhor. Jeová Rafa, aquele que cura as feridas. Ele te visita no dia de hoje. Tem um problema aí, tá? Que é espiritual. É espiritual. Tu vai daqui, sai daqui. Então vai sair daqui com os sintomas. Você estava até com medo. Que poderia ser. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. No versículo 1, diz assim a palavra. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo, na hora da oração. As três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada a Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. Aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes mola. Pedro e João olharam bem para ele e disse, Então, Pedro, olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Ande, e segurando pela mão direita, ajudou o homem a levantar-se. Imediatamente os pés do tornozelo do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Queridos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. Há muito tempo, aquele homem estava lá, do lado de fora, em frente a uma porta formosa, um templo muito rico, cheio de pedras preciosas. Lá estava uma pessoa que estava sendo ignorada. Na porta daquele templo, estava alguém que estava lá para pedir. Porque a enfermidade que ele carregava o impedia de trabalhar. E ele estava vivendo, sabe? Ele estava vivendo de migalhas por causa de um problema. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei o que foi que surgiu na tua vida. Que de repente você se encontra assim, impotente, sem forças. Você gostaria de mudar essa situação, porém, algo aconteceu. E por causa do que aconteceu, você não consegue. Você não consegue chegar onde você quer. Você não consegue realizar aquilo que você luta tanto para conseguir. Porque algo te falta. O que é que está faltando? O que é que está faltando? A Bíblia diz que foi hora da oração. Porque tudo pode ser mudado pela força de que é da oração. Tem problemas, sabe? Que é de cunha espiritual. É espiritual. Tem problemas que estão te travando, estão te impedindo de sair dessa rotina. Que rotina é essa? Rotina de sofrimento. Rotina de dor, de humilhação. É para oração. É para oração. Ele estava no lugar certo. Quando Deus agora envia o que mesmo? Quando Deus manda a resposta. A resposta. Imagina as pessoas dizendo O que é que você está fazendo nessa porta aí? Tua vida não muda. É todo dia a mesma coisa. Olha só como é que você está vivendo. Está vivendo de migalha? Olha só o que está acontecendo. Ele está sendo ignorado. Ele por muito tempo conviveu com o sofrimento, com a dor, com a humilhação. Ele soube o que era ser ignorado. Mas a vez dele chegou. A vez dele chegou. Aleluia. Deus manda dizer Está chegando a tua hora. Está chegando a tua hora. Hora de quê? Hora de quê? Hora de ser abençoado por Deus. Hora de quê? Hora de receber um anúncio das portas abertas. Hora de quê? Hora de se livrar desses problemas. Hora de quê? Coloca nos comentários. Está chegando a hora de quê? Está chegando a hora da reviravolta. Está chegando a hora do atendimento. Essa palavra é para você que esperou com paciência no Senhor. Mesmo muita gente dizendo desiste disso. Você nunca vai conseguir. Dois homens de Deus passaram onde mesmo dois homens de Deus. Sabe? Chegaram naquele lugar. Chegaram naquele lugar. Eu acredito que eles chegaram naquele lugar e aquilo dali foi resposta de Deus para aquela pessoa que estava lá. Estava na 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 porta do lado de fora. Tem gente que está chegando. Está chegando e você vai entrar. Tem gente que está chegando. está chegando e Deus manda dizer para você aleluia. Está chegando para te atender. Está chegando para resolver. Está chegando para acabar com o problema que estava trazendo muito desgaste. A Bíblia diz que agora quando ele viu Pedro e João ele pede o quê? Ele pede migalha. Ele estava cabeça baixa. Está assistindo envergonhado. aqui tem alguém me revela todo poderoso meu Deus do céu. Vejo uma situação humilhante onde alguém aqui passou vergonha sabe passou vergonha e não foi por pouco tempo não. Teve que se contentar com pouco medo. A Bíblia diz que ele pediu ele pediu mas ele não naquele dia foi diferente. Naquele dia foi diferente. Declar nos comentários hoje vai ser diferente. Hoje você vai ser diferente você crê. Naquele dia foi diferente. Naquele dia Deus o surpreendeu. Deus tem surpresa para você que mesmo com poucas forças mesmo aí com essa fraqueza muitas das vezes pensando em desistir de lutar não desistiu e Deus manda dizer para você aleluia glória a Deus aquele que tem aquele que tem a chave Davi que abre que fecha ele conhece as tuas poucas forças sabe onde você se encontra nesse exato momento o que você precisa para sair da situação ele sabe que você não negou o nome dele está esperando um milagre está esperando um atendimento está esperando o aleluia por um resultado Deus manda dizer para você eis que coloquei uma porta aberta para você a qual ninguém pode fechar Deus tem uma porta aberta para você Deus tem uma resposta para você nesse cenário onde é só você e Deus é só você e Deus e mais ninguém oh aleluia ele pediu esmola mas os dois homens de Deus estavam lá e disse olha Deus mandou algo e não foi migalha para você não Deus mandou a gente entregar algo e nós vamos entregar aquilo que Deus mandou para você papai manda dizer que o nome dele para a tua vida hoje é entrega é entrega de algo que você não esperava mais mas Deus está mandando dizer que está chegando a tua vez glória e adeus aleluia se você é novo por aqui não esquece de se inscrever no canal pode escrever se está aqui letras vermelhas clica nessa palavra clica no sininho que vai aparecer marca a terceira opção todas não acredita em coincidência não Deus marcou encontro aqui nesse canal vai mudar a tua vida independente da tua religião Deus deu o filho dele por amor humanidade juntos nós somos mais fortes que eu falo do amor de Deus Deus amou o mundo não uma religião uma placa de ministério amém a bíblia diz que agora aquele homem que estava lá na hora da oração ele foi surpreendido porque ele não esperava mais ele não esperava mais caminhar andar ele já estava conformado com aquela situação e Deus manda dizer pra você que tem situações aí sabe que você já está se acostumando já se acostumou não eu tenho que aprender a conviver com isso Deus está chegando pra tirar essas moletas espirituais o Senhor está chegando eu vejo uma ordem uma ordem pra alguém aqui e papai manda dizer pra você aleluia que através dessa ordem divina essa ordem divina meu Deus do céu tua vida vai destravar tudo vai melhorar Deus vai mudar essa situação tu não vai ser vítima dessa história não mas protagonista protagonista quem olhou pra você e disse coitado coitada luta tanto ninguém vê nada mudar olha só onde é que está eita glória tem alguém que já virou já está fazendo parte da tua rotina e é humilhante mas Deus manda dizer pra você aleluia que ele libera algo pra tua vida hoje e tira praticamente você praticamente você do lado de fora tá essa palavra pra você que está recebendo o resto está recebendo migalha glória a Deus aleluia Deus tem o melhor pra você e eles disseram olha para nós porque estava de cabeça baixa hoje meu Deus vai erguer sua cabeça hoje meu Deus vai te surpreender com uma resposta você você está esperando receber uma coisa porque já é de costume e Deus quebra quebra uma rotina quebra uma rotina te surpreendendo ele disse nós queremos que você levanta sua cabeça a partir de hoje a partir de hoje você vai você vai andar de cabeça erguida dando a volta por cima a partir de hoje você vai andar de cabeça erguida o homem olhou pra eles esperando receber o que? aquele pouquinho aquele pouquinho pouquinho mas a Bíblia diz que Pedro disse eu não tenho nem ouro nem prata mas eu tenho algo melhor do que isso Deus mandou te entregar Deus mandou te entregar e vai resolver vai resolver essa situação vai tirar você aí você aí do lado de fora dessa porta em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo o Nazareno eu te ordeno agora eu te ordeno agora em nome de Jesus Cristo o Nazareno eu te ordeno agora 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 ande 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 e cala pra súbia em nome de Jesus Cristo Nazareno ande ande e segurando pela mão direita aquele homem teve ajuda e a palavra e a palavra que o Senhor liberou pra vida dele se cumpriu naquele mesmo instante porque houve o imediatamente do céu a emergência do céu naquela causa o imediatamente Deus vai acontecer após essa oração essa palavra profética ande tem gente que vai pegar na tua mão glória a Deus aleluia tem pessoas aqui que já foram muito ignoradas mas será notada 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 por quem mesmo? notada por pessoa que vem pra te ajudar notada por alguém que Deus vai fazer te enxergar te enxergar você diz assim eu acho que ninguém me enxerga aqui não sabe eu tô conformada acho que ninguém me enxerga segurando pela mão direita ajudou a levantar-se imediatamente os pés e o tornozeiro do homem ficaram frio tem um problema aí que te impede de andar te impede de de sair deste lugar eu vejo alguém que vai dar um pulo vai sair de um lugar vai sair de um lugar que era de costume de costume e Deus manda dizer pra você que tem algo aí que ele toca ele vai tocar ele vai resolver e através aleluia glória a Deus dessa hora divina tu vai dar um pulo aí tu vai dar um salto aí te prepara pra saltar tem gente aqui que vai comemorar vai comemorar aleluia e Deus manda dizer pra você viu que tem algo aí que vai ser firmado firmado glória a Deus eu vejo alguém pegando a mão de alguém que está aqui já foi muito humilhado da vida tá está chegando pra firmar um compromisso com você está chegando pra te valorizar está chegando ou aleluia glória a Deus pra sarar essa ferida que foi causada por alguém há muito tempo atrás tua vida sentimental vai destravar vai destravar ou aleluia tem um pedido tem um pedido pra alguém que está aqui alguém vai pedir tua mão aí e Deus manda dizer pra você aleluia glória a Deus que ele coloca um fim na humilhação não te lembrará mais da vergonha que tu passasse na tua juventude ele deu um salto se pôs em pé e começou a andar começou o que? a andar eu vejo a palavra andamento em uma causa que estava parada uma causa que estava parada glória a Deus aleluia andamento em uma causa que estava parada Deus manda dizer pra você que o pedido do inimigo foi esse foi pra paralisar e tem gente aqui que está sofrendo com o tempo porque o tempo passou e nada se resolve Deus manda dizer pra você que ele chega com a última palavra com a última palavra Deus está do lado de quem? Deus está do lado daquele e daquela que tem direito sabe até agora não foi atendido e está sofrendo e está sofrendo ou aleluia uma grande injustiça Deus manda dizer pra você que aquela mudança que houve naquele lugar já foi ele trabalhando trabalhando ou aleluia na tua causa na tua causa tem gente que vai enxergar vai enxergar além das letras vai enxergar além da tua aparência vai enxergar em você verdade em calaia subria eu vejo Deus usando as mãos de alguém de alguém eu vejo uma assinatura chegando e papai manda dizer pra você sou eu que te levanto sou eu que te ajudo com a destra da minha justiça eu assino eu decreto eu faço na tua vida e mostro o que eu sou aleluia glória a Deus ele deu um salto e ele começou a ficar de pé e começou a andar e a Bíblia diz que ele entrou ele entrou aonde ele entrou naquele lugar onde ele ele só só olhava sabe há muito tempo ele olhava mas é claro que ele queria entrar é claro que ele queria glorificar Deus lá dentro é claro que ele queria sabe ser como as demais pessoas eu não sei o que foi que aconteceu mas eu vejo uma pessoa que é excluída excluída eu vejo algo que é limitado não pode entrar não pode entrar ou aleluia glória a Deus não pode entrar tá impedido de entrar o teu lugar aonde teu lugar é do lado de fora mas o todo poderoso te trouxe aqui ou aleluia para te dizer tá chegando tá chegando a tua hora oh aleluia glória a Deus tá chegando a tua vez tu vai entrar tu vai entrar em uma porta aí e Deus manda dizer que é com a ajuda dele com a ajuda dele e os enviados do Senhor Deus é aquele que envia envia pessoas pessoas para te levantar para te ajudar pessoas ou aleluia que vem para ser resposta de Deus para as suas orações ele deu um salto e a Bíblia diz que ele agora podia podia entrar podia andar e ele entrou dentro do templo lugar aí que Deus mandou para você você vai entrar com a minha ajuda ele começou a saltar e pular e andar faz o teste faz o teste para ver se é milagre mesmo faz o teste aí para saber que é milagre mesmo vai andar vai andar saltando e pulando meu Deus do céu vai ter que fazer ficou doido que comemoração é essa que comemoração é esta papai manda dizer para você aleluia que por muito tempo inimigo o inimigo te aprisionou o inimigo eita glória o inimigo prendeu papéis o inimigo te amarrou aí do lado de fora mas Deus está dizendo que a unção que despedaça o julgo ela te alcança hoje e Deus destrava e Deus quebra quebra as algemas o Senhor quebra as correntes o Senhor quebra esse ciclo esse ciclo de dor de sofrimento e Ele anuncia um novo ciclo para a sua vida eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar a alegria chegando através através de alguém alegria chegando através de uma ligação alegria chegando através de um resultado alegria chegando para te atender pronto todo mundo que estava ali viu não esquece deixar teu like tá bom deixar teu like para nos ajudar o YouTube entender que você gosta desse conteúdo todas as vezes que eu entrar ao vivo aqui você possa ser notificado e receber o nosso conteúdo tá bom tem gente aqui que Deus manda dizer para você acabou de ser contemplado contemplado pelos céus eu vejo um desvalido aqui desculpa a palavra pesada será que a pessoa desvalida desamparada a humilhação foi grande Deus manda dizer para você glória a Deus que alguém chegue e Deus acaba Deus acaba Deus teu nunca mais para alguém aqui nunca mais vão te chamar desamparado desamparado vejo alguém aqui que foi largado largado desvalorizado mas Deus manda dizer para você que ele tem uma porta aberta para você hoje a qual essa ninguém pode fechar você que está com poucas forças aí você que chegou no teu limite Deus manda dizer para você alguém vai te notar vai te valorizar e você vai entrar você não vai ficar aí no lado de fora não tá eu vejo alguém aqui implorando por favor por favor Deus manda dizer eu vi você pedindo por favor eu vi você se humilhando pedindo e não vai ser mais do jeito que você pensou vai ser do jeito que eu estou determinando no dia de hoje ele foi lá pedindo o que mesmo pedindo o que pedindo moeda ele foi lá pedindo o que mesmo moedas pedindo moedas pedindo esto pedindo sobra pedindo um pouco e naquele dia Deus não tinha pouco para entregar para ele não ô glória aleluia naquele dia Deus não tinha pouco para ele não naquele dia Deus tinha o fim daquelas migalhas eu quero no nome de Jesus Cristo declarar o fim o fim das migalhas o fim do sofrimento o fim da tristeza da angústia da dor declara comigo aí o fim o fim declara o fim essa situação humilhante e a Bíblia diz que todos que estavam lá olharam para aquele homem e disseram não é aquele mesmo homem é aquele mesmo homem que nós passamos por ele e dávamos moeda não a outra vai dizer não é aquela mesmo estava lá na porta prestando uma oportunidade e eu não ajudei não é aquela mesmo é aquela pessoa mesmo que pediu por favor e eu não atendi não é aquela pessoa mesmo que eu não valorizei e larguei lá do lado de fora Deus manda dizer para você que ele vai ele vai ter um encontro com os ingratos Deus vai ter um encontro aleluia glória a Deus com pessoas que puderam que podiam fazer alguma coisa e não fizer nada por você Deus vai ter encontro com alguém em um cenário papai manda dizer para você tem banquete preparado viu tu vai saltar tu vai pular tu vai comemorar e as pessoas que fizer de tudo para te ver de cabeça baixa verão você de cabeça seguida dando a volta por cima Deus é aquele que marca encontro e marca horário horário para mostrar que você tem um Deus que você tem um pai que você tem um dono ou aleluia você tem um Deus que é um justo juiz quer uma bate a outra levanta levanta eu vejo pessoas sabe pessoas envergonhadas aquele que vai abaixar a cabeça porque nunca pensou nunca pensou que você chegaria a esse nível nunca pensou que você sairia daquela humilhação nunca pensou que você iria sobreviver aquele sofrimento tá Deus manda dizer para dizer que ele tem resposta ele tem resposta para quem passou e poderia ter feito mais e fez só um pouquinho ele sabe também quem passou e não fez nada por você não fez nada por você aqueles dois homens de Deus foram enviados para acabar com aquela humilhação aqueles dois homens de Deus foram enviados sabe para mudar a vida daquele homem para tirar o nome daquele nome o nome daquele homem lá do lado de fora da porta glória a Deus aleluia e ele cantou e ele glorificou e ele exaltou o nome do grande eu sou Deus manda dizer para você aleluia que grande vai ser a comemoração eu vejo alguém aqui vai comemorar sozinho como assim ele era paralítico de inocência só Deus podia mudar a situação dele mas ele já estava acostumado a conviver com aquela deficiência mas a Bíblia diz que ele começou a andar começou a andar mas ele não estava esperando andar entendeu Deus manda dizer para você que tem algo que você busca todos os dias mas Deus vai te surpreender com algo melhor daquilo que você precisa eu posso liberar essa palavra profética para a sua vida Deus não vai melhorar as coisas Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a sua vida não vai melhorar Deus vai mudar a oração ela muda ela muda Deus vai mudar a sua história você vai dar a volta por cima aleluia eu vejo alguém aqui que dependia e Deus te torna uma pessoa independente a independência divina chega para você você que precisava quero profetizar na tua vida que agora você vai ter para ajudar você vai ser a mão a mão que vai ajudar muitas pessoas muitas pessoas eu vejo várias pedras e essas pedras tem um significado Deus manda dizer para você tá tem uma pedra aí que tem um grande significado dessa história eu vejo eu vejo alguém passando passando e Deus manda dizer que é ele que tira do pó o pó o pó necessitado para fazer sentar entre os príncipes doutor doutora tem uma pedra que Deus vai colocar vai colocar nas tuas mãos é o anel de honra que tá chegando e você vai passar você vai passar em uma porta onde muita gente vai vai se perguntar mas como foi não tinha condições de estar aqui mas Deus falou assim esse aí eu vou levantar Deus está levantando os improváveis improváveis pessoas que ninguém dava nada e vai chegar e vai chegar aleluia vai chegar e vai e vai e vai ter um lugar no meio dos grandes glória a Deus pra quem é essa palavra eu vejo um papel que vai ser mudado 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 mudança em papéis papéis tem algo que constava algo um papel eu vejo alguém chorando por aquilo que viu em um papel foi que você que chorou olhando pra um papel e Deus manda dizer pra você que ele viu tuas lágrimas o teu choro tem um outro papel que tá chegando e esse papel que tá chegando ele chega assim aquilo que você viu sabe imagina o diagnóstico né tá ali não tem como sair a oração moveu a mão de Deus e a mão de Deus vai mover aquilo que tava trazendo tristeza a mão de Deus vai remover aquilo que tava travando sua vida aquilo que tava impedindo você de ser feliz aquilo que tava impedindo você de de entrar de andar o diagnóstico foi mudado porque a cura chegou a cura chegou e a palavra de Deus me disse que agora aleluia ele tava com um diagnóstico novo um diagnóstico de que? de cura um diagnóstico de que? de libertação o inimigo que estava escravizando o inimigo que estava ou aleluia glória a Deus te trazendo opressão depressão o inimigo que estava sugando as tuas forças em nome do Senhor Jesus hoje ele bate em retirada você vai receber aí a libertação libertação de tudo aquilo que te entristecia adoecia tudo aquilo que te enfraquecia o nome do Senhor Jesus Cristo agora muita gente vai ter que ver o antes e o depois tem alguém que tem testemunho tem testemunho liberado do antes e o depois antes era o que mesmo antes estava lá de um jeito agora vai passar e não vai mais levar não vai levar mais a mochila de dor de sofrimento tem o testemunho do antes e depois antes e depois tem alguém que vai ser comprovado comprovado você vai ter um milagre comprovado um milagre comprovado no seu nome um milagre comprovado em papéis um milagre comprovado aleluia glória a Deus na sua vida um milagre comprovado no seu nome eles declararam aquela palavra na vida daquele homem e a palavra não voltou vazia só conheço uma palavra que não pode voltar vazia essa é a palavra de Deus palavra de Deus ela não volta vazia por quê porque ela tem que se cumprir assim como essa palavra eu não acredito em coincidência não tem área da tua vida que você está até conformado eu já aprendi a conviver com essa humilhação com esse sofrimento mas Deus sabe que não era isso que você queria não era isso que você queria Deus sabe que você queria sabe você queria mas mas tem algo que está fora do teu alcance está fora do teu alcance mas está no alcance das mãos de Deus das mãos de Deus veja um sonho um sonho para você é impossível para o homem é impossível mas tudo é possível aquele que crê tem um sonho aí Deus vai te presentear tá e tem algo aí que você nem pediu mais nem pediu mais e Deus vai lhe surpreender Deus vai lhe surpreender com algo que você nem está esperando mais sabe quando Deus decide quando alguém decide fazer uma surpresa uma surpresa assim é Deus no dia de hoje ele marca horário para lhe surpreender eu vejo horários e Deus fala assim fala que tem horários marcado 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 pelos céus para tirar você tirar você da humilhação tirar você aleluia glória a Deus dessa situação fazer você de andar de cabeça errada entrar pelas portas receber um papel uma mudança e uma assinatura e com essa assinatura as coisas começam a andar na tua vida a ordem foi para andar a ordem foi para andar andar e a enfermidade que o impedia de andar de ficar de pé o espírito de enfermidade que estava alojado com aquela ordem divina ele teve que sair teve que sair a doença e assim será na tua vida no dia de hoje eu quero dobrar os meus joelhos agora e orar por você em nome de Jesus e pedir aos céus que venha te socorrer que venha aleluia que venha mudar essa situação em nome do Senhor Jesus Cristo vamos orar salmo 91 glória em Deus aleluia prepara teu copo com água em nome de Jesus pai eu me humilho debaixo da tua potente mão para que o Senhor seja exaltado através desses nomes através desse canal meu Deus muda essa situação muda Senhor a história de vida dessa pessoa pois a tua palavra me diz que tudo pode ser mudado pela força da oração e aqui meu Deus nós estamos reunidos e unidos em teu nome e o Senhor diz onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio nós sabemos ó Senhor que o Senhor está em nosso meio e nós pedimos implorando Pai a cura imploramos Deus milagre das portas abertas que o Senhor venha mudar essa sentença esse diagnóstico que o Senhor venha curar curar meu Pai essa pessoa das feridas do corpo da alma Pai em nome de Jesus Cristo eu apresento a vida sentimental profissional familiar ministerial sabe Deus tem pessoas que já estão acostumadas a conviver com a dor com a humilhação acostumadas a serem ignoradas a receberem ponto o Senhor sabe quem está com desgaste físico o Senhor sabe que essa pessoa que luta pela sua independência mas ela não consegue Senhor dê uma ordem agora Senhor que as bênçãos do Salmo 91 destravem agora que as bênçãos do Salmo 91 sejam liberadas agora e o que impedia essa pessoa de andar de entrar que impedia essa pessoa de ser feliz Pai que a partir de hoje saia do caminho dela saia do nome dela em nome de Jesus Cristo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o Deus meu em quem confio porque Ele te livrará do laço caçador e do veneno mortal Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrar refúgio a fidelidade dEle será o teu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao teu lado dez mil a tua direita mas nada atingirá você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o teu abrigo do Senhor o teu refúgio nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque os seus anjos Ele dará ódio para te guardar e para te livrar em todos os teus caminhos com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação Jeová Rafa o Deus que cura as feridas cura agora Senhor toca na planta dos pés ao alto da cabeça e expulsa todo o mal toda a enfermidade toda a dor tudo aquilo que está alojado Deus meu Deus nos ossos nos nervos no pulmão no fígado no útero no ovário lá e a subricão da araia Teu nome é Jeová Jireh o Deus da provisão abre as portas Senhor meu Deus coloca um fim nessa migalha nessa humilhação meu Deus anuncia o nome do Teu filho da Tua filha Teu nome Deus é Jeová Shalom Deus de paz Pai tira essa pessoa que foi largada dessa situação humilhante faça ela entrar pelas portas e dá a volta por cima eu abençoo cada vida cada nome e declaro pela fé e profetizo um encontro e um horário marcado onde o Teu nome vai ser glorificado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus que as bênçãos do Salmo 91 alcancem você a sua vida a sua casa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo beba com fé da consagrada está ligado o encontro e a liberação da bênção eu declaro pela fé e profetizo no Teu nome na Tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo amém papai abençoe os desimistos ofertantes abençoe você que sempre compartilha as nossas mensagens você que está aqui diariamente conosco e você que acabou de chegar bom beijo no Seu coração que o Papai de Sérgio te abençoe até as 18 horas a nossa tarde da bênção em nome do Senhor Jesus